Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar mais um vídeo aqui e hoje eu já acordei também, hoje é segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo na segunda e já tô pronta aqui porque eu preciso ir na rua. No vlog anterior eu falei pra vocês que eu precisava dar uma boa adiantada aí com a faxina da casa porque eu ia ter uma semana muito corrida, então eu tô indo agora no shopping resolver mais o último detalhe de uma mega surpresa que eu vou fazer pra vocês e a casa já tá assim organizada, tá vendo? Olha, eu deixo sempre essa toalha pra proteger porque a gente vai chegar já correndo, não sei se a gente vai almoçar em casa e aí eu gosto de deixar sempre uma toalhinha em cima da mesa, mas ali eu tava fazendo um crochê agora de manhã também já lavei roupa, coloquei na máquina, uma roupa branca que eu deixei de molho eu tô indo também no supermercado e vou levar vocês comigo no supermercado tá tudo escurinho porque eu fechei as janelas, janela toda fechada porque a casa limpa eu não gosto de deixar a janela aberta porque acaba sujando muito, entrando muita poeira então eu vou agora no shopping, vou gravar o meu dia de hoje pra vocês tá super corrido, mas o que der pra gravar eu vou gravar e no supermercado eu não tenho muita coisa pra comprar vou comprar mais assim, fruta, verdura, legumes porque eu não tenho nada na minha geladeira já dei aquela organizada aí, acho que uns dois dias atrás eu dei uma boa organizada na minha geladeira pra já receber novas comprinhas então é isso gente, já vai dando um like ai, quem não me segue lá no Instagram, gente, me sigam eu tenho tanta gente aqui que me segue, que me acompanha queria muito que vocês me ajudassem a chegar a 10 mil seguidores lá no Instagram tô quase chegando, passei da metade mas uma hora eu consigo com a ajuda de vocês então segue lá, Diário da Val aqui na geladeira, olha eu tenho que dar uma boa organizada porque tá uma baguncinha mas aí eu organizei mais essa parte aqui, ó de hortifruti aqui eu não tenho nada, gente eu tenho uma salada, um alface e cebola tenho gengibre aqui também que eu gosto de fazer chá mas ela tá assim, ó, super vazia e aí, aqui em cima eu também dei uma limpadinha só que tem, olha, comida que aí eu vou colocando e na correria do dia a dia a gente acaba bagunçando mas quando eu voltar eu organizo e já guardo tudo queria mostrar pra vocês também esse tapete que eu tô fazendo lindo, esse tapete eu vou colocar no meu banheiro porque, olha, ele é bem fechadinho, tá vendo? eu mostrei, acho que eu mostrei em outro vlog começando eu só tô fazendo, ó, o acabamento e volta e hoje eu acho que eu finalizo o tapete quem tiver interesse em encomendar esse tapete corre lá na minha lojinha Diário da Val e você pode encomendar que eu faço na cor que você quiser tô feliz também de receber vocês lá na minha lojinha vocês me perguntam Val, mostra um pouco do seu artesanato lá eu posto tudo que eu faço eu tava morrendo de saudade de fazer crochê e aí eu peguei umas coisinhas pra fazer pro dia dos namorados e também, olha, esse tapete ali que já tô quase finalizando só que daquele tapete eu quero fazer uma versão maior pro meu banheiro e esse pro banheiro do meu filho então eu vou ver se dá certo eu aumentando os pontos mas eu achei ele super lindo, gente super lindo muito fofo e se você quiser também ver mais coisas que eu faço então corre lá na minha lojinha Loja Diário da Val no Instagram então agora chega de papo, gente vamos, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje vamos lá comigo Estamos chegando aqui no shopping e o estacionamento super vazio do shopping, gente bom de vir no shopping assim durante a semana é porque ele tá mega vazio eu adoro ir ao shopping enfim, no final de semana o shopping fica impraticável você não consegue estacionar, não consegue fazer nada agora a gente vai resolver o que a gente precisa resolver aqui e depois a gente vai ao supermercado vamos almoçar lá na minha sogra também olha como tá super vazio o shopping, que delícia olha, a gente tá entrando agora ali naquela loja e aí eu já vou dar uma pista do que vem por aí então, né? Oi gente, são quase 6 horas da tarde agora que eu tô chegando do supermercado super corrido aqui olha o barulhinho do cachorro do vizinho vizinho tem dois cachorrinhos tô só o pó da rabiola tô muito cansada a gente chegou agora na rua e já são 6 horas da tarde muita coisa pra resolver na rua muita coisa vocês não tem noção da quantidade de coisa que eu fiz hoje e agora vou tirar as comprinhas aí do supermercado eu nem vou fazer um vídeo assim específico de comprinhas do supermercado que eu sempre faço mas eu não vou fazer vou mostrar rapidinho assim as coisas que eu comprei porque eu comprei algumas coisas de reposição de produtos de limpeza que eu tava precisando muito e mais fruta, verdura, legumes, essas coisas então eu vou lá mostrar pra vocês olha, tem essas duas caixas aqui tem mais hortifruti ali tem produtos de limpeza umas coisinhas também e aqui, olha, tem mais essa caixa que eu comprei com carne no total dessas compras nós gastamos 389 reais mas a gente comprou bastante coisa ó, comprei esses lanches aqui que é um hambúrguer um lanchinho rápido que meu filho pediu ó, o preço de cada um não vou falar pra vocês porque no meio da correria eu nem sei aonde ficou a notinha de tudo isso ó, comprei esses três lanchinhos comprei uma sobremesa, ó chandelle esse pacote aqui, ó de calabresa vem um quilo, sabe? é um super pacote esse tava 27 reais eu lembro que o meu marido falou aqui, ó comprei esses filézinhos da Aurora pra fazer empanado e aqui, uma coisa que eu gosto bastante é sobre a coxa desossada também comprei tudo congelado porque a gente foi um supermercado atacadão ó, comprei essa linguiça também de pernil com alho comprei também, ó essa seleta de legumes que eu gosto de colocar no arroz também fica bem gostosinho e comprei esse aqui, ó 19,35 com cupim temperado, ó e a gente coloca pra assar comprei pra experimentar e comprei também pra experimentar essa manteiga que foi 11 e pouco me chamou atenção pelo preço tava precinho bom vamos ver se ela é boa ó, e aqui eu comprei barra de chocolate essas coisas pro filho comprei, ó esse bolinho também tava 99 centavos também um preço bem baratinho que eu vou lembrar do preço eu falo pra vocês, ó biscoito esse biscoito tava 1,59 uma coisa legal também, ó esse pacote aqui vem 12 você paga só 9 tava um preço bem legal também acho que tava 1,59 cada creme dental ó, eu comprei esse Homo Sport pra quem me acompanha aqui sabe que eu não tô usando mais esse sabão em pó porque estraga a máquina mas como esse sabão é bom demais olha, ele tira remove manchas tira o mau odor das roupas e aí eu resolvi trazer porque o líquido não tinha foi 7 e pouquinho esse aqui vem 1,1 quilo não 900 gramas comprei uma coisa que tava na promoção ó, vem essas camisas aqui, ó da seleção brasileira que agora vem a copa e aí você tem 1 quilo, né de café e aí você paga mais 15,90 e ganha a camisa oficial eu não me lembro quanto tava mas olha aqui eu comprei é achei essa cera aqui pra laminados eu já usei dessa cera mas eu vou ser sincera gente eu não vi a grande coisa mas como já tem bastante tempo que eu não uso resolvi experimentar novamente amaciante eu comprei de 1 litro acho que tá na outra caixa e comprei esse não achei não achei o comfort que eu comprei na última compra mas aqui, ó comprei feijão comprei esse homo líquido que também tava 6 e pouco aí eu resolvi trazer luva pra você pra lavar as coisas luva porque eu tava sem luva aqui tem salsarete molho de tomate comprei também olha um moral B um enxaguante bucal e aqui tem também leite e o suco que eu tô habituada a comprar que vocês já sabem esse shampoo aqui eu resolvi comprar pra experimentar depois eu vou falar pra vocês comprei o condicionador e o shampoo eu vi a Sueli do canal Casa Limpa queria deixar um beijo pra ela que ela também comprou e disse que era muito bom e eu também usei na casa da minha sobrinha um pouquinho eu gostei muito do cheiro então eu comprei pra experimentar e aí eu falo se for bom eu falo pra vocês aqui não tem nem muita coisa olha eu comprei esse pão integral que ele é de canela tá vendo olha e maçã e canela e aqui tem mais é um futebol já tem tangerina banana eu não vou mostrar muito pra vocês mas agora eu vou correndo organizar tudo isso super cansada olha eu tô suando gente super cansada precisando de um banho mas vou dar uma organizada nisso tudo e mais tarde eu volto aqui pra falar com vocês porque já tá escuro super noite já escurecendo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto